Música Estamos na cidade maravilhosa que a garoa nunca abandona A personalidade e o caráter são itens à toa Nem sempre com frequência adquire o melhor Século XXI, ostentação e toque só Motos potentes aceleram nas esquinas Justo brex, lança perfume e cocaína vira Só da risada triga, do fim do teu supira Toca pra frente que na gusta o barato estiga Se tem dinheiro vai, escolhe a mais gostosa, normal Pega a paulista, acelera, vamos até o final Quebra a direita, pega a consolação e sobe Se a noite é nossa eu quero ver que aqui quem pode, pode Em São Paulo, terra de arranha-céu Tem que pagar o que vai acontecer Nadando pra ganhar mais dinheiro Em São Paulo, terra de arranha-céu Eu vou entrar em São Paulo Três da manhã, a noite só começou Pega as dava, o clima é agradável, não tá frio nem tá calor Vamos com calma que o carro da frente freou Vai saber, pode ser que no pedágio embaçou Tamo de boa senhor, vicino é o litoral Tenho passagem sim, mas foi no distrito local Eu era menor, mas se averiguar consta Eu trampo, tenho família e pago minhas contas Sei que o senhor não tem nada a ver com isso Mas nós na rodovia ajoelhada é esquisito Deu um boi, vai Já tamo na imigrantes Pra quem vive na rua, a sorte é importante Deus abençoe Vamos, perseverantes somos Aqui na areia da praia, mistura pobre com donos Porção de peixe, a big eco sempre Tá na cara que as garotas tá de olho na gente Cês são de onde? É mesmo? Do interior? Se você quiser, ó, sobe com a gente Morô? Campinas, Jundiaí Tá logo ali Em Anguera, Bandeirantes, Zortolândia logo ali Vamos, de captiva vem As mil e cem também Se tudo isso for um sonho, eu vou usar pro bem Vem com papai neném Se for real, tô bem Robinho no banco de trás, contando as notas de cem Porque tem, tem Aqui quem tem, tem Não tem pra ninguém Aqui não tem pra ninguém Vem São Paulo, terra de arranha-céu Tem para que não acontecer Vem São Paulo Tá ajudando pra ganhar mais dinheiro Vem São Paulo, terra de arranha-céu Vem São Paulo, vem São Paulo Vem São Paulo, terra de arranha-céu Tem para que não acontecer Vem São Paulo Tá ajudando pra ganhar mais dinheiro Vem São Paulo, terra de arranha-céu Vem São Paulo, terra de arranha-céu Vem São Paulo, vem São Paulo Tem para que não acontecer, nadando pra ganhar mais dinheiro São Paulo, terra de arranha-céu São Paulo, em São Paulo, em São Paulo, em São Paulo Tem para que não acontecer, nadando pra ganhar mais dinheiro São Paulo, terra de arranha-céu Vou sair comятно. Tem où a que trompelas. optterson-paule Para ganhar mais dinheiro. Opa irã. Tem où ? Tem où se voir ? Pour ganhar mais muito dinheiro. Tem que pagar o que vai acontecer Tô ajudando pra ganhar mais dinheiro Tem que pagar o que vai acontecer Tô ajudando pra ganhar mais dinheiro